Eu queria, nesta oportunidade, estar tratando de um tema que é objeto de um trabalho nessa casa, que tem tudo a ver com esse momento do desenvolvimento do Brasil. Vejam, o Brasil trabalha, tem um mercado consumidor gigante, trabalha várias alternativas para o desenvolvimento. E, nesta área, nesse campo, eu destaco os avanços que temos com todos os problemas que enfrentamos na política de saúde. Vejam, uma coisa que me chamou atenção nos debates pela Comissão de Desenvolvimento Regional, pela Comissão de Assuntos Econômicos, é a composição do nosso balanço de pagamentos, na importação, da compra de matéria-prima, muitas vezes, do próprio Brasil, para uso das indústrias farmacêuticas. Veja que 95% da matéria-prima utilizada no Brasil para a produção de medicamento, ela é importada, apenas 5% produzido no próprio Brasil. O que me chamou mais atenção é o fato de que, desses 95% que o Brasil importa, uma parte considerável é matéria-prima que sai do Brasil, vai para outro país e, a partir daí, retorna ao Brasil a um custo muito elevado. Cito alguns exemplos para a gente compreender. Nós temos uma biodiversidade espetacular. Muitos falam da Amazônia, mas eu destaco, não apenas na região amazônica, mas em todas as regiões, a biodiversidade brasileira. A Caatinga, para dar um exemplo, fora da Amazônia, coloca uma biodiversidade espetacular. Pois bem, produtos, então, tirados dessa biodiversidade, saem daqui, se deslocam para outros países, normalmente, América do Norte, principalmente Estados Unidos, Alemanha, Japão, enfim. E retornam depois como produto com agregação de valor elevada. E nós compramos, às vezes, por 200 vezes o preço que exportamos. O resultado disso é que nós estamos, de um lado, gerando emprego fora do Brasil, em uma área que o Brasil tem grande potencial. Então, eu quero aqui louvar uma iniciativa do ex-governador Antônio Brito, que organiza um conjunto de atores, entre cientistas, universidade, lideranças políticas, estudiosos, industriais, enfim, técnicos das mais diferentes áreas, para tratar sobre esse tema. Acredito que o Brasil pode e deve fazer grandes mudanças. Cito um exemplo, senador Cristóvão. Esses dias, no meu estado, tem uma planta chamada avelóis. Lá, quando o menino, a gente chamava de cachorro pelado. É uma planta interessante porque a folhagem dela parece com macarrão verde. Essa planta, éramos aconselhados ainda, garotos, a ter muito cuidado porque ela tem um leite que, se bater nos olhos, cega. Mas lembro-me ainda, criança que, às vezes, nasciam verrugas nas mãos, nos pés, e você colocava ali um pingo daquele leite e desaparecia. Para mim, alegria, no estudo do cientista brasileiro Pianowski, é um cientista paranaense, dessa planta estamos próximos, agora no próximo dia, de ser autorizado a comercialização de um medicamento para a cura do câncer. Para a cura do câncer. E vejam a dificuldade que o Brasil tem em vários aspectos. Primeiro, para registrar uma patente. Segundo, quando um pesquisador descobre o uso adequado dessas substâncias, a dificuldade que tem para financiar a pesquisa, para financiar a extração. Pior ainda, as regras que nós temos no Brasil para que esse produto brasileiro, já acabado, seja utilizado pela base que nós temos de produção industrial de medicamento, é gigantesca. A legislação brasileira é como se fosse feita para não dar certo. Para não dar certo. Então, nós temos que tratar com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Vácio Sereza, que foi reitor, sabe o que ocorre com as teses. A primeira coisa que a legislação brasileira exige é que, quando você faz uma tese, fruto de uma pesquisa, é obrigado a publicá-la. É obrigado a publicá-la. Ao publicar alguém em qualquer lugar do mundo, em lugares onde tem uma facilidade muito maior de registrar patentes, enfim, faz ali uma diferença qualquer e pronto, já se apropria da tese de um cientista brasileiro. Então, o que é que eu estou dizendo? De um lado, a necessidade que temos de um aperfeiçoamento nessa área. E acho que essa Casa precisa tratar urgentemente de temas como esse, principalmente no momento que estamos vivendo. Se temos potencial numa área, que podemos ter crescimento econômico, que o próprio mercado brasileiro já é fartamente, não só grande, como também adequado. Basta examinar. Nós estamos importando aproximadamente 12 a 16 bilhões de dólares por ano, por ano, de matéria química utilizada para as indústrias farmacêuticas. Repito, boa parte de matéria-prima do próprio Brasil que é exportado para outras localidades. Me permita só citar um exemplo. Tem a jojoba, que é uma outra planta, da qual se extrai uma substância que é a pilocarpina. Então, o que é que nós fazemos? Ali na região, entre o delta do Parnaíba, em direção à Esperantina, São João do Arraial, enfim, nós temos uma mata dessa planta, da qual se extrai uma folha. E o que é que o nosso produtor vende? A folha. Daí se extrai essa substância, vai para outros países e, na volta, nós compramos o produto que é base para dilatação dos óleos e para produção do colírio. Então, só do meu estado, estou citando esses dois exemplos, mas poderia citar do Babassu, poderia citar da Carnaúba, poderia citar do Juazeiro, poderia citar do Mandacaru, poderia citar de inúmeras plantas existentes na minha região, fora outras regiões do nosso país. É disso que se trata e acho que temos que tratar urgentemente de uma solução. Com o maior prazer, ouço o senador Cristóvão Buarque. Senador, eu fico muito feliz, senador Wellington, de escutar a sua fala, porque nos traz um dos problemas mais trágicos, um país riquíssimo e paupérrimo, riquíssimo nos recursos, paupérrimo nas invenções. Uma planta, como o Avelógico, o senhor citou, só se transforma em remédio depois de que um cientista, como o senhor falou, descobre como transformar as propriedades intrínsecas daquela planta em um remédio que cure uma doença. Esses dois momentos passam pela ciência e a ciência passa pela educação. Nossos recursos estão sendo levados para fora e transformados em remédios lá fora, porque nós não estamos sendo capazes de fazer isso aqui dentro. Porque de vez em quando surge um gênio, como esse que o senhor falou no Paraná, se eu não me engano. É, o cientista Pianovski, que ele é paranaense. De vez em quando surge um desse. Mas quantos milhares nós não perdemos? Vou dizer aqui um pequeno número. Eu tenho provocado alguns demógrafos, nenhum consegue me dar a resposta certa. Mas quantos brasileiros morreram analfabetos desde que nós proclamamos a República? Alguns já me falaram em 60 milhões. Hoje somos 13. Mas se você soma todos que morreram, morreram nesses 120 anos, 60 milhões morreram analfabetos. Suponha que 1% tenha um grau forte de inteligência. 60 milhões seriam 600 mil. Suponha que 1% dos 600 mil fossem gênios. 6 mil gênios nós perdemos. Agora, some a isso os que conseguiram aprender a ler, mas não conseguiram fazer um bom curso segundo grau. E aí não entraram em universidades. Ou entraram, mas não conseguiram se transformar em grandes cientistas. Nós estamos perdendo algo pior do que a matéria-prima que é levada para fora. Nós estamos queimando nossos cérebros. Nós estamos queimando nossos cérebros por falta de garantir educação igual para todos os cérebros que nascem nesse país. Quando nascemos, somos todos iguaizinhos, salvo uma outra exceção, seja pelo lado negativo de alguma deficiência biológica, seja pelo lado positivo de algum desenvolvimento cerebral fenomenal. Mas, em geral, somos todos iguaizinhos. Agora, uns conseguem adquirir o conhecimento necessário, outros não. E a culpa dos que não adquirem não é deles. Um dia desse eu sugeria ao deputado Tiririca, que foi tão criticado, dizendo-se que ele não sabia ler. Eu disse, deputado, o seu primeiro discurso devia ser descrever como era a escola na sua cidade do Ceará quando o senhor era pequeno, para que vejam que, se mesmo fosse verdade que o senhor não sabe ler, a culpa não é sua, é do prefeito da sua cidade. Então, o seu discurso é apropriadíssimo para a gente trazer aqui a necessidade de fazer com que a riqueza natural se transforme em riqueza ao serviço da saúde. E o caminho é educação igual, de qualidade, para todas as crianças. Eu que agradeço a Vossa Excelência e incorporo ao meu pronunciamento. Vejam, nesse caso, dessa pesquisa para o câncer, ela iniciou a partir da observação de um trabalho feito por um curandeiro de uma tribo indígena, que também tem a ver com a nossa própria diversidade, a nossa história que muitas vezes é desperdiçada. O cientista me disse que começou a partir da observação do trabalho feito por uma tribo indígena. E aí é verdadeiro quando a gente coloca quantas vezes o estrangeiro não vem, faz isso e termina se apropriando desse conhecimento. Então, eu quero aqui, minha presidenta, já para encerrar, mostrar o quanto nós precisamos avançar. Elogiando esse trabalho, resolvi me incorporar a esse grupo de trabalho. Nós precisamos examinar o que que países como Alemanha, Suécia, Suíça, França, Inglaterra, os próprios Estados Unidos, o Japão, enfim, países, às vezes países pequenos. Eu estive na Suécia, onde a grande base da sua receita da geração de emprego está exatamente na transformação de matéria-prima em produtos acabados, voltado para esse gigantesco mercado. Então, eu quero encerrar dizendo a importância desse trabalho e fazendo aqui um registro de um evento que eu quero destacar, participei agora, o primeiro encontro de taxistas do Piauí, trabalhado lá agora recentemente. Achei muito importante a preparação de taxistas voltado para a preparação do trade turístico, pelo Carlos Nery e o Pedro, e o presidente do Sindicato dos Taxistas, e o Barbosa.